Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Estamos todos aqui na palha do pai. Seja bem-vindo, que é o seu rei, a terra de força, a terra do bico, muita segurança sobre este, e muita firmeza. Porque a gente vai começar aqui, cantar, vamos embora. Eu sou na 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 na, eu sou na 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 na, eu sou na na na, eu sou na na na, eu sou na 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 na, eu sou na 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 na, amanhã. Eu sou velho beijo, toma canata de manhã, eu sou velho beijo, toma canata de manhã. Olé Olé, olé 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 Lê Verdes O Docento vai Depois pro local e de manhã observando macio na teoria, eu posso desistir os terreiros de dupeco da menina. Depois eu faço para o wilpão que eu e uso lema o morar, foi desistir os terreiros de dupeco trabalhar. Olê 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 olá Bebe o beijo onde chega as montadas se anima Opa, pegou desse terreiro, dando beijo da vinha Bebe o beijo, passou no beijo, e onde eu não for ar Ô, de licença, desse terreiro, dando beijo trabalhar Salve! 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 Salve!